Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu venho fazer a resenha, na verdade já mostrei os perfumes aqui pra vocês, né, que foi a prova que eu fiz, né, da Nuance, perfumes da Nuance. Então eu falei sobre eles, mostrei, né, mas não me aprofundei e hoje eu vou falar sobre eles, né, no vídeo até que eu mostrei eles, eu até confundi, né, quando chegou os perfumes, eu, na empolgação, né, quando chega um perfume a gente fica empolgada, né. Na empolgação experimentei e coloquei cada um em caixa diferente, acabei trocando as caixas, né. E aí muita gente já falou comigo nos comentários, Liz, você errou a numeração e tal, mas aí só que teve comentários, assim, gente, que extremamente grosseiros, sabe? teve uma pessoa que falou que, é, que eu falei não sabia nem qual era qual, e que resenha isso é tudo igual, que, é, fica falando bem das marcas e tal, gente. Eu não ganhei isso aqui não, ainda que eu tivesse ganhado, né. Aqui foi a troca, gente, eu não tenho por que falar bem, né, ou falar mal, né, sem ser justa. Eu falo o que eu penso, eu não ganhei da nuance pra falar bem, né, ainda que eu ganhasse, eu ia falar o que eu penso. Então, assim, tem pessoas que são extremamente mais educadas, que não valem nem a pena, né. Eu não fiz, não peguei o perfume, olhei a numeração e disse que, é, falei errado sobre o perfume, né, peguei o Ellen, disse que é, cheirei e disse que era o Woody Gell. Eu apenas confundi as caixas e falei que o Ellen era o 47 e o Woody Gell 19, quando é o contrário. Então, assim, tem gente que é muito chata, né, mas deixa lá, vale nem a pena, esse tipo de comentário eu escuro no Dona Embope, tá? Eu quero pessoas aqui que vêm pra somar, né, né, pessoas que só vem pro vídeo pra ficar, acho, pra, é, assiste o vídeo só pra encontrar alguma coisa pra criticar, né. Mas, assim, pra mim o que importa no meu canal são as pessoas que curtem, que gostam de mim, que estão lá, deixam um like, que mandam um boa noite, um bom dia, uma boa tarde, deixam um beijo. Essas pessoas pra mim o que importa, gente, né. Pessoas negativas eu deleto e acabou, não tô nem em golpe, tá? Então, vamos lá, né, deixa eu falar aqui agora, eu tô até com óculos pra olhar a numeração num frasco, né, pra não ter, não ter tititi mais. Então, esse aqui, gente, é o 19, né, que é o Eileen. Gente, esse perfume, eu tenho, eu tenho um decante dele, aqui, aqui, foi uma troca que eu fiz, uma moça perguntou se eu queria conhecer algum perfume, e aí ela te ouviu ele, eu pedi pra conhecer o Eileen. E, assim, volta a bater naquela tecla, novamente, né, aquela coisa de você conhecer o perfume, né, antes de comprar, porque aí você não se joga, assim, que eu tinha muita curiosidade no Eileen. E, é, muito curiosa, mas, assim, é um perfume que é caro, né, então eu não queria me jogar, assim. E, assim, foi uma coisa que, quando eu conheci, não me despertou aquela vontade de tê-lo. Não é um perfume ruim, é um perfume muito gostoso, mas é aquele perfume que você sente de, ah, eu quero esse perfume, eu preciso, como aconteceu, né, quando eu experimentei o Essencial Old, Old, né, de eu querer o perfume. Então, assim, com ele, seria, poderia até depois tê-lo, mas não, assim, não seria prioridade, né, seria, assim, se eu tivesse uma troca, um desapego, né, bom. Então, assim, eu pegaria, mas não é um perfume que eu iria comprar, assim, de cara, não. Então, assim, e, aí, como eu não me empolguei, né, quando chegou esse aqui que eu experimentei, gente, esse perfume é espetacular. O que eu posso dizer? Eu não acho ele tão parecido com o Eileen, né, mas eu achei esse perfume melhor do que o Eileen, gente. Eu achei muito melhor que o Eileen. Um perfume assim, ele é muito marcante, muito marcante. O Eileen eu até usei, ó, pra, muito antes, né, de ter esse aqui, né, usei. Mas, assim, no seu desempenho dele não foi, assim, espetacular na minha pele. Esse aqui, gente, teve uma duração, assim, espetacular, um desempenho fantástico esse perfume. Muito gostoso. Ele, assim, ele lembra o Eileen, não é que, assim, ah, não tem nada a ver, não. Ele tem alguma coisa do Eileen, ele lembra o Eileen. Mas, assim, eu achei perfumes, assim, diferentes. Diferentes que tem, assim, em determinado momento, ele até lembra o Eileen. Em determinado momento, ele lembra. É aquela coisa que ele lembra, mas não é idêntico, não é igual. Não é aquele contrato, tipo, você cheira e diz assim, hum, é idêntico. Não é, não é idêntico, mas quem gosta do Eileen, vai gostar dele, com certeza, fixação e projeção desse perfume é espetacular, fantástico. Eu gostei muito da projeção, da fixação dele. Então, gente, eu toda hora senti o cheiro dele, eu gosto de perfume que eu sinta, gente. Tem gente que não gosta, né, que é aquele. Mas eu gosto de sentir o perfume. Pra mim, se eu não sentir o perfume, eu não tô, não tô cheirosa. Pra mim, ele não tá projetando, ninguém tá sentindo. Então, eu gosto muito de sentir o perfume. E ele aqui, eu senti ele o tempo todo, muito gostoso. E, bom, uma duração de mais de 10 horas na minha pele, gente. Porque eu usei no dia, no outro dia, eu tava com ele, tava sentindo ele, né. Eu fazia, virava o rosto, eu sentia o cheiro que eu passo, eu perco muito no cabelo, já falei, né. Me julguei, mas eu passo, né. No cabelo, na roupa. E espetacular. Eu tô, assim, encantada com esse perfume, né. Acabando esse, eu com certeza adquiro o outro. O Whaling continua não querendo, assim. Porque é um perfume caro, é um perfume que... Esse aqui me supri, né. Amo esse perfume, né. Super aprovado. Falo mais uma vez, gente. Quem quiser comprar, ele lembra o Whaling, ele, né. Mas não é idêntico ao Whaling. Não vá comprar achando que você vai achar um contrativo idêntico ao Whaling. Não é idêntico, é parecido, mas não é idêntico. Tá? Mas é muito gostoso e super vale a pena. Super vale a pena. Vai na mesma vibe, na mesma linha do Whaling. Muito gostoso. Eu achei espetacular. Estou encantada com esse perfume. Com certeza eu quero ver cá com ele. E agora vamos aqui ao... O 47, né. Que é o Good Girl. Deixa eu ver. Nossa, 47. Gente, é a mesma coisa que eu falei pra vocês. Logo quando o Good Girl foi lançado, eu comprei um decante, né. Do Good Girl. Porque, assim, pelas resenhas eu tava assim meio na dúvida, né. Porque se eu ia gostar ou não, né. Tava assim na dúvida. Por ser doce, claro que eu ia gostar. Mas, assim, né. Eu vi algumas pessoas dizendo que era mais do mesmo e tal. Então, assim, fica assim com o pé atrás, né. Não posto tanto perfume, né. Na mesma vibe, assim, docinho, tal, tal. E aí eu preferi comprar um decante dele, né. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é uma... Um porta-decante, assim, que eu acho muito legal, né. Porque eles não ficam assim espalhados, né. Então, aqui, eu tenho... Cadê o Good Girl, gente? O Good Girl. Ai, meu Deus. Tá agulhando. Não está aqui o Good Girl. Ai, meu Deus. Não está aqui não, gente. Ela caiu daqui. Não está não. Eu vou procurar agora não. Mas, assim, eu conheço o cheiro do Good Girl. Não preciso cheirar pra lembrar, né. Porque o ele, realmente, naquele dia, eu não lembrava o cheiro do ele. Mas, assim, o Good Girl é um perfume que eu não preciso cheirar pra... Pra lembrar do cheiro dele. Porque eu comprei o decante. A mesma coisa. Eu não me encantei com o decante. É um perfume gostoso. É muito bom. Mas, assim, é um perfume que, como o ele, que eu não... Que eu pagaria, né. Caro, como o Good Girl é caro. Não é um perfume que eu pagaria caro. Porque não é um perfume, assim, que me encantou tanto. É um perfume muito bom. Doce. De jeito que eu gosto. Mas, assim, como muita gente falou, mais do mesmo, né. Então, assim, pra mim, não é um perfume que estaria na minha lista. Nem pelo sapato, gente. Eu acho que o sapato é até bonito. Mas, se não, é um perfume que ia pagar caro por causa de um sapato, né. Por causa do frasco. Eu não sou testas, não. Então, assim, é um perfume que... Né, não me encantou tanto. É um perfume maravilhoso, gente. Ele é muito gostoso. Mas não é aquele perfume que eu pagaria caro. Não, 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 não. Não paga mesmo. Então, assim, esse daqui, esse sim. Esse é muito parecido com o Good Girl. Esse, se você colocar ele, colocar o Good Girl, né. Não tem como a pessoa, né, distinguir qual é qual. Na minha opinião. Eu acho eles super parecidos. Muito parecidos mesmo. Quando eu comprei o decante do Good Girl, eu lembro que uma amiga minha chegou aqui em casa, bem no dia que chegou os decantes. E a gente experimentando, ela amou o Good Girl. E ela comprou o Good Girl, né. Eu lembro que ela comprou e até mandou entregar aqui na minha casa, porque a família dela não sabia, né, que ela tinha comprado o perfume. Então, assim, foi até eu que comprei pra ela, né. Com esses vendedores aí do Facebook, eu comprei pra ela o Good Girl e veio aqui pra casa, assim. Então, assim, eu chego de Good Girl pra mim, né. Eu conheço em qualquer lugar. Então, assim, esse é um perfume que, se você sentir por aí alguém, você não vai dizer que ela não tá com o Good Girl. Não vai mesmo. Não tem como distinguir. Esse perfume aqui não é o Good Girl, né. Só se olhar o frasco, né, e ver que não é um sapato. Mas, enfim, né. Quanto à fragrância, muito boa. Muito semelhante ao Good Girl. Esse daqui, sim, é muito fiel. Né. É... Um perfume muito gostoso. Esse aqui, sem uso. É... Posso até comprar um outro, se esse aqui acabar, né. Vai levar anos, né. Mas tem muito perfume pra acabar um. É muito difícil. É... Assim, é um perfume que eu vou usar muito. Gosto muito, né. Mas, assim, não pagaria 300 pra lá lá no Good Girl, não. Não pago. Mas esse aqui eu pago, sim. Eu pago. Se esse aqui quer acabar, eu compro. Eu gostei dele. Muito gostoso, gente. Fixação. E, gente, eu gostei. Esse perfume da Nuance. É a projeção, é a fixação desse perfume. Esses perfumes fixos são muitos, gente. É muito bom. Eu agora tô curiosa pra conhecer o... O... O Hypnose. O Hypnose, né. Da... 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 Da Nuance. E... Eu não sei se a Nuance tem o HP. O Hypnótico Poison. Né. São os dois, assim, que eu tô curiosa pra conhecer. Eu acho que tem o Hypnótico Poison. E o Hypnose. Porque são, assim... Hypnose. Eu amo Hypnose, gente. Eu amo menos perfumes, assim, que... Né. Um dos meus xodólicos, assim, da vida é o Hypnose. Então, assim... Acho que o batom tá morrado. Então, assim... Sou louca, gente. Não me enganou. Então, é... Sim, são... Assim, Hypnose pra mim é um dos meus amores da vida também, né. E, assim... Super recomendo. Está na minha lista já pra conhecer da Nuance. O Hypnose. E o Hypnótico Poison. O EDT, né. São, assim... Perfumes... O Hypnótico Poison é um perfume, assim, que eu... Eu não tô, assim, na dúvida se eu gosto ou se eu não gosto. Mas, assim... Porque é o ET1. Um... Sabe? Nem que seja um contrativo pra... Porque, assim... Eu comprei uma vez um... Um... Um decante dele. Eu nem sei se ainda tem um aqui. Tenho, não. Gente, olha outra coisa que eu ia falar com vocês. Esses decantes aqui, ó. Estavam todos cheios. Esses fracinhos, eles evaporam. Se você deixar ele deitado, ele evapora. Tem que ficar sempre em pé. Se você deixar ele em algum lugar, assim... Vai evaporar. E todos esses aqui, a maioria, estavam todos cheios. Só que... Evaporou, né. Às vezes eu deixo deitado, evaporou. É... E aí eu tive um... Um decante do Hypnótico Poison. E aí eu... Não curti. Fiquei assinada se eu curti ou não, né. E aí, depois... Eu comprei um... Contrativo dele. E aí não... Não... Não deu, assim. Era o mesmo cheiro. Muito parecido. Só que aí eu já peguei do contrativo. Mas é um perfume assim que eu... Que eu quero gostar, sabe. Que eu tô intrigada. Então eu preciso. Quero gostar desse perfume. E aí eu vou... Depois eu vou ver. Aí pra pegar um contrativo aí. Um da Nuance. Pra ver se eu me adapto a ele, né. Ele tem que se adaptar a mim ou eu a ele. É um dos dois. Tá bom, gente? Chega de bobeira. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.